Olá, voltamos com novas informações da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi na Índia, onde foi realizada a quarta cúpula do BRICS, formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além das questões já comuns ao bloco nas áreas de ciência, tecnologia, educação e economia, o turismo passa a ter um papel importante nas discussões. De Nova Delhi, por telefone, a repórter Carla Vatier tem os detalhes. O documento final da quarta reunião de cúpula dos BRICS inclui a expansão do turismo entre os países emergentes como dos itens prioritários para pautas futuras. Ficou acertado que os ministros de Estado da pasta terão como meta traçar uma estratégia para aumentar o fluxo de visitantes entre os países do grupo. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, comemorou a decisão e disse que isso demonstra que os presidentes entenderam que o turismo é uma importante atividade econômica e que oferece várias oportunidades de geração de emprego e renda. De Nova Delhi, Carla Vatier para a NBR. E o documento final da cúpula do BRICS, a declaração de Delhi, contempla várias outras áreas de cooperação entre os países que formam o bloco. Acompanhe agora como foi o encontro na narração de Renata Soares. Na sessão de abertura, os BRICS firmaram um compromisso para que as trocas comerciais entre os dois países sejam feitas em moedas locais. O acordo foi assinado pelos presidentes dos bancos de desenvolvimento. Foi instalado também um grupo de trabalho para estudar a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura nos países emergentes e nações pobres. Os resultados serão apresentados na próxima cúpula. Na declaração de Delhi, um documento conjunto dos BRICS, os cinco países reforçaram um alerta ao Irã quanto ao uso seguro e pacífico da energia nuclear. Outro ponto é quanto à política monetária internacional dos países desenvolvidos, que está afetando as nações emergentes pela onda de fluxos de capital desestabilizadores. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do acordo para o uso de moedas locais para as relações comerciais entre os países membros dos BRICS. Os nossos fluxos comerciais cresceram significativamente nos últimos anos. Nós saímos de níveis muito baixos de relações comerciais e atingimos níveis significativos em poucos anos. O potencial dos BRICS é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do mundo. A expansão dos nossos mercados também dará novo impulso ao nosso comércio, combinando o aumento no volume com maior diversificação da pauta comercial, abrangendo não só matérias-primas e comodos, como também manufaturas. Eu, em nome do meu país, acredito que a atuação coordenada dos BRICS, a plataforma BRICS, confere novo equilíbrio à governança econômica global. Falou da importância da Rio Mais 20, marcada para junho. A Rio Mais 20 será uma oportunidade única para a renovação do comprometimento político da comunidade internacional com o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável esse, baseado em três pilares, no pilar ambiental, no pilar econômico e no pilar social. Trata-se, portanto, de uma visão inclusiva ambientalmente correta e que exige um crescimento compatível com as necessidades de nossos países. E defendeu a criação do Estado palestino. O Oriente Médio tem que deixar de ser foco permanente de tensões mundiais. Isso só será possível com a existência de um Estado palestino livre e soberano, em convivência pacífica com o Estado de Israel, segura em suas fronteiras e em paz com seus vizinhos. O primeiro-ministro da Índia disse que a situação global enfrentada hoje é um cenário misto. De um lado, emergentes crescendo. E de outro, países ricos com obstáculos a vencer. Mas todos estão atingidos pela lentidão global. Já o presidente chinês, Ruxintal, ressaltou que essas diferenças entre os países do grupo podem ser uma oportunidade de crescimento dos emergentes e de estabilidade para a economia global. Dmitry Medvedev, presidente da Rússia, defendeu reforma nas organizações financeiras internacionais para garantir o reconhecimento e o fortalecimento dos BRICS. Jacob Zuma, presidente sul-africano, manifestou preocupação com a questão da segurança alimentar e mudanças climáticas e anunciou o interesse do seu país em sediar a próxima cúpula dos BRICS no ano que vem. Durante entrevista coletiva, a presidenta Dilma adiantou que, em breve, vai anunciar medidas para o Brasil na área econômica. São medidas de estímulo ao setor produtivo, que tem como objetivo ajudar o país a elevar a taxa de investimento de 19% para 24%. A presidenta reafirmou também a intenção de reduzir a carga tributária e a possibilidade de aumentar em 400 mil o número de unidades habitacionais a serem construídas pelo Minha Casa Minha Vida. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.